Senhoras e senhores, eu queria falar-vos do Diamantino. O Diamantino sou eu. E a verdade é que quando entrava em campo, algo mágico aconteceu. Mas um dia, tudo basculou. São refugiados, pá. Verdade, eu nunca fui lá muito adotado na cabeça. E não conhecia nada fora do futebol. Eu fiquei traumatizado. E perdi o meu talento. Mas eu vou parar de falar agora, senão vocês vão ficar dizendo que já viram tudo no treino. Os jornais e as revistas falam melhor do que eu. Falam tão bem, mas tão bem do filme que até fico envergonhado. Venham ver ao Sinan. E prometo, vocês vão ficar conhecendo os meus toques especiales.